A Polícia Civil de São Paulo vai começar a usar o reconhecimento facial durante o Carnaval. Reportagem de Nicole Fusco. A Polícia Civil de São Paulo vai contar com a tecnologia de reconhecimento facial no Carnaval deste ano. O sistema foi anunciado nesta terça-feira pelo governador João Dória. Ele possui um banco de dados com cerca de 30 milhões de biometrias faciais e digitais. Questionado sobre as críticas feitas ao sistema, principalmente no que diz respeito à privacidade, Dória afirmou que a tecnologia terá supervisão constante. Nós temos que ter cuidado no acompanhamento da própria tecnologia e ter um grupo de trabalho como a de supervisão permanente para que nenhuma falha ocorra e se ocorrer ser suprimida rapidamente. O delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, era uma das autoridades presentes no evento. O reconhecimento facial não vai ser utilizado isoladamente como meio de prova. Nós vamos linkar a outros procedimentos da Polícia Civil que vão formar um conjunto e que aí vai determinar se esse sujeito, que é o suspeito, praticou o delito ou não. Inicialmente, o sistema de biometrias faciais e digitais não vai funcionar em tempo real. Isso significa que as imagens de um local onde tem ocorrido um crime serão enviadas para uma equipe especializada, que fará a análise. Além do anúncio do sistema, o governador João Dória também entregou 376 viaturas por meio de um investimento de 24 milhões de reais.